Com imensa alegria, nós estamos aqui Mais uma vez de volta Programa Respostas, eu, Padre Adriano Saludo com muito carinho todos vocês Que estão aqui na TV Imaculada Que tem uma programação de evangelização De informação que traz esperança Que traz luz para o caminho de todos vocês Muito obrigado Porque nós estamos aqui Exatamente para servir Para poder Trazer um pouco de luz, um pouco de esperança Sobretudo Para nós que queremos cada vez mais Caminhar, é iluminados Nosso discernimento Precisa ser iluminado pela palavra de Deus A gente quer ser iluminado Por aquelas luzes que, oriundas Do cristianismo, da nossa fé Possam nos indicar a estrada Porque a gente quer caminhar para o céu A gente quer caminhar para a luz Nós queremos ser filhos e filhas Da luz Então o Programa Respostas quer ser esse programa Que traz um pouco de luz na sua vida Sobretudo quando Na complexidade da vida Surgem aquelas questões e nós queremos responder De acordo com o Evangelho O Evangelho de Cristo E nesse sentido Esse programa tenta ajudar você No seu discernimento Como vocês sabem O programa funciona assim Num primeiro momento nós vamos refletir Sobre um tema Importante para a Igreja A partir do texto de um documento Que é um documento que foi construído Que foi elaborado No concílio Vaticano II Que é o momento do Pentecostes da Igreja Que adentra no novo milênio Esse concílio foi muito importante Como todos os outros concílios anteriores Mas este porque ele acontece agora Nesse momento histórico da Igreja Então é nesse momento histórico Que a Igreja atualiza Todos aqueles elementos Que compõem sua fé Sua tradição A revelação bíblica De modo especial Então nesse sentido O primeiro bloco faz reflexão Sobre um tema E a gente vai seguindo A sequência do documento Escolhido dentro do Conselho Vaticano II Depois No segundo e terceiro bloco A gente vai O que? Nós vamos responder Aquelas questões que vocês nos mandam Atenção que Eu já encontrei algumas pessoas Que estão mandando ainda Para o WhatsApp antigo E me perguntam Eu não sei porque Minha pergunta não foi lá Minha consideração não chegou lá Então é muito importante Que você atualize Nós vamos colocar À disposição de vocês Os números Que vocês podem ligar Que vocês podem entrar Em contato com a gente Mas houve uma mudança De um número Então é importante Que você esteja atento Tá certo? Muito bem O segundo e terceiro bloco Então é para A nossa resposta Às perguntas Que vocês nos enviam Nesse momento Desse primeiro bloco Eu gostaria de lembrar vocês Que nós estamos agora Trabalhando o documento Gaudium et Spes Alegrias e Esperanças Do Conselho Vaticano II E nós estamos no grande tema Da dignidade da pessoa humana Como é que o cristianismo Vê a pessoa humana? Sobretudo a partir Da visão bíblica Do ser humano Criado à imagem E semelhança de Deus Aqui se fundamenta O tema da dignidade Da pessoa humana Exatamente Nós estamos falando Nesses tempos Sobre a dignidade Da pessoa humana Na fala Num programa passado Não sei se vocês se recordam Nós tratamos de um tema Muito importante Para a nossa caminhada Que é o enigma da morte Diante da morte Nós temos uma Grandes questões Que nos aterrorizam Questões que nós trazemos No nosso coração Então foi tratada A questão da imortalidade O tema da morte Hoje nós vamos dar Um novo passo Nós vamos para o número 19 Da Gaudium et Spes E vai se falar Hoje Já que a Gaudium et Spes Está fazendo Uma leitura Do tempo presente Se fala Do ateísmo É muito interessante O texto de hoje Prestem atenção Porque o documento Do concílio Fala que existem Formas de ateísmo E uma outra coisa Que é um assunto Não menos complexo Quais são as raízes Do ateísmo E vocês vão ter surpresas Porque nós somos Acostumados A jogar As causas Do ateísmo Muitas vezes Para fora Da igreja Mas por vezes O nosso Contratestemunho Também está Na origem do ateísmo Por quê? As pessoas olhando Como nós vivemos Dentro do cristianismo Sem testemunho Sem comunhão Sem amor Sem liberdade Então olhando Então olhando para nós E dizer Esse barco Eu não quero entrar Não Então tem muitas pessoas Que tem dificuldade De ver A presença de Deus Na nossa forma De viver a religião Então é interessante isso Interessante Porque é uma nova Perspectiva Que a gente vai ter Mas vamos para a leitura Do texto E eu vou voltar Em seguida Para a reflexão A dignidade da pessoa humana Formas e raízes do ateísmo A razão mais sublime Da dignidade do homem Consiste na sua vocação A união com Deus É desde o começo Da sua existência Que o homem é convidado A dialogar com Deus Pois se existe É só porque Criado por Deus Por amor É por ele Por amor Constantemente conservado Nem pode viver plenamente Segundo a verdade Se não reconhecer Livremente esse amor E se entregar Ao seu Criador Porém Muitos dos nossos Contemporâneos Não atendem A esta íntima E vital ligação A Deus Ou até rejeitam Explicitamente De tal maneira Que o ateísmo Deve ser considerado Entre os fatos Mais graves Do tempo atual E submetido A atento exame Com a palavra Ateísmo Designam-se Fenômenos Muito diversos Entre si Com efeito Enquanto alguns Negam expressamente Deus Outros pensam Que o homem Não pode afirmar Seja o que for A seu respeito Outros ainda Tratam o problema De Deus De tal maneira Que ele parece Não ter significado Muitos Ultrapassando Indevidamente Os limites Das ciências Positivas Ou pretendem Explicar Todas as coisas Só com os recursos Da ciência Ou pelo contrário Já não admitem Nenhuma verdade Absoluta Alguns exaltam De tal modo O homem Que a fé Em Deus Perde toda a força E parecem Mais inclinados A afirmar O homem Do que negar A Deus Outros Concebem Deus De uma tal Maneira Que aquilo Que rejeitam Não é de modo Algum O Deus Do Evangelho Outros A que nem sequer Abordam O problema De Deus Parecem Alheios A qualquer Inquietação Religiosa E não percebem Por que se devem Ainda Preocupar Com a religião Além disso O ateísmo Nasce Muitas vezes De um protesto Violento Contra o mal Que existe No mundo Ou de se ter Atribuído Indevidamente O caráter De absoluto A certos valores Humanos Que passam A ocupar O lugar De Deus A própria Civilização Atual Não por si Mesma Mas pelo fato De estar Muito ligada Com as realidades Terrestres Torna Muitas vezes Mais difícil O acesso A Deus Gaudium Et Spes Eu sei que por vezes O texto é um pouquinho Longo Mas é importante Que vocês façam Essa leitura Porque depois A reflexão Ela pode ser Da parte de vocês Uma reflexão Mais ativa Porque tendo em vista O conteúdo O conceito Desse texto A gente pode Refletir De modo que Vocês vão Percebendo O quanto Esse texto É importante O quanto Esse texto É esclarecedor Em relação A um tema Que inquietava Muito a igreja No início Da modernidade Lembremos Que o concílio Ele já está Nos seus 60 anos Ele aconteceu De 1963 A 1965 O que se percebia Nessa época Claro que o concílio Ele está falando Sobretudo Do ocidente Da Europa Não só isso Mas se fala Se percebe O fenômeno Do ateísmo Que aparece De maneira Cada vez mais clara E a modernidade Ela nasce Esse tempo Com um sério Conflito com a religião E bem sabemos Que os pensadores Da modernidade No primeiro momento Disseram que Para a gente afirmar A centralidade Do homem Do antropocentrismo Que é próprio Desse tempo Que nascia É preciso negar Deus Por quê? Porque Deus É um problema Nesse sentido Nascem as críticas À religião Sobretudo Por aqueles grandes Autores e filósofos Que dizem Que Deus É um problema Por conta Exatamente Desse antropocentrismo Então Temos uma mudança De paradigma Que nós saímos Do período Onde Deus Era o centro Do período medieval Teocêntrico Agora a modernidade Vê Inicialmente Esses pensadores Vêem em Deus Um obstáculo Ao princípio Da autonomia humana Mas vejam Esse problema Ele é analisado De maneira mais profunda No concílio E aí vão se procurar As causas As origens Antes de falar Das origens O texto também Vai falar para nós Que atenção Existem diversas formas De ateísmo Nesse sentido Primeira coisa O documento Começa dizendo O número 19 Começa dizendo Que a razão mais sublime Da dignidade Do ser humano Consiste na sua vocação A união com Deus Então esse é um elemento Que a igreja entende Que o ser humano Não pode ser tocado Na sua dignidade Exatamente porque Ele reflete a imagem De Deus Então a defesa Da dignidade humana Que a igreja faz Não é por uma razão Sociológica Mas é por uma razão Bíblico-teológica Vejam que na base Disso Está A fé De que o ser humano É imagem Foi criado A imagem E semelhança De Deus E aí o documento Fala Que o ser humano Desde o início Da sua existência Foi criado por Deus E chamado A um diálogo Com Deus Chamado a comunhão Com Deus Chamado a dialogar Com Deus Por quê? Porque a igreja Admite que o homem Só existe Porque Deus Na sua liberdade Decidiu criar A humanidade Esse Deus criou Nós estamos falando Da criatio prima Que é a criação primeira Mas esse Deus Também continua criando Ele continua Conservando A sua criação E como é que nós Entendemos O que o criador Fez Com essa criatura Essa criatura É criada Numa dinâmica De abertura Relacional Com o divino Com o transcendente É chamado A comunhão Com ele E só atinge A sua plenitude Na medida Que responde A esta vocação Na medida Que responde A esse amor De Deus Mas tem que ser Uma resposta Livre Então Tem que se entender Que certa crítica A religião Quando a religião Aliena O homem Essa religião Ela não Encontra Razão De ser Na fé Porque a fé Compreende Que a resposta Que o homem Tem que dar A Deus É livre Então não pode haver Constrangimento Nesse sentido Atenção Depois o documento Começa a constatar Que existe também Muito O fenômeno Do ateísmo Que vem Como um problema Essa ligação Com Deus Vem um problema Na religião E por vezes Até rejeita Explicitamente Deus De tal maneira Que o ateísmo A igreja Viu ali Naquele contexto Do concílio Vaticano II Como um dos grandes Problemas Dos tempos Atuais E aí a igreja Convida Só que a gente Precisa fazer Um atento exame Dessa situação A gente não pode Dar respostas Superficiais Porque as causas Descobrir as causas Desse problema É importante O que é ateísmo? O próprio texto Do número 19 Vai dizer que existem Inúmeros Inúmeros fenômenos Muito diversos Entre si Para definir O que é O ateísmo Em primeiro lugar O ateísmo Objetivo Ele é a negação Expressa de Deus É a negação Explícita Da existência de Deus Outro tipo de ateísmo É o ateísmo Mais do nível Intelectual No fundo No fundo o ser humano Não é capaz De dizer nada Sobre o divino Nós não temos Instrumentos para isso O campo filosófico Vai decretar A falência humana A capacidade Da razão humana De falar de um Deus De uma divindade Nós não temos condições Tá? Depois Outro tipo de ateísmo Outra forma Que trata o problema De Deus É Como se fosse Um tema irrelevante A Europa ocidental Caiu no relativismo O que que significa O relativismo? Nós não temos Mais um ponto De encontro central Não existe mais Um único fundamento Então a leitura Da realidade Não tem um ponto central Mais De modo que o que? Que Deus se existe Não tem significado Nenhum na nossa existência E nesse sentido A vida das pessoas Não é mais norteada Pelo princípio religioso Não é mais norteada Pelos princípios teológicos Porque o homem Se tornou o centro De tudo Então vocês percebem Que a pessoa vive Como se Deus Não existisse É esse relativismo Que é a expressão Dessa forma De ateísmo Depois Alguns Ultrapassaram Os limites Das ciências positivas Dizendo o que? Dizendo que Nós não podemos chegar A nenhuma verdade absoluta Estamos no campo Da ciência Sobretudo Do cientificismo Que o que eu posso afirmar? Só aquilo que dizem As ciências positivas Só aquilo que dizem As ciências naturais Então a teologia Teologia não é ciência Teologia é um sonho É uma poesia Mas que não pode Não tem razão científica Por quê? Porque o método científico Segundo O parâmetro Dessas ciências É Meu Deus É pegar um sapinho E colocar no laboratório Como que você faz isso Com Deus? Então a gente percebe Que a modernidade Ela nasceu muito Desconfiada Da religião Sobretudo falando Do contexto Ocidental Europeu Ocidental E aí a gente percebe Que o ser humano Precisa encontrar-se Em Deus Reencontrar O lugar de Deus E talvez Não negar A característica Antropocêntrica Do momento atual Mas colocar Deus No centro Desse antropos Deus no centro Deste homem Então Vejam que diversas realidades Que Negam o acesso a Deus E termina o texto Dizendo Nós já vamos Para o intervalo Dizendo que Que tem o problema Do mal no mundo Sobretudo quando Sofrem os inocentes E aí os ateus Dizem como é que existe Um Deus bom Diante de situações Tão trágicas Então para vocês verem Que o ateísmo Ele tem várias formas E ele também tem Várias causas Importante a igreja Refletir sobre isso E nós chegamos Ao final desse primeiro bloco E não saia daí Nós vamos ter um intervalo Mas a gente já volta Para as perguntas No segundo bloco Muito bem Estamos de volta Estamos falando no bloco Anterior sobre a igreja Refletindo no concílio Vaticano II Sobre as causas Do ateísmo moderno E é muito interessante A gente perceber Que por vezes se fala Também do ateísmo prático Ou seja A gente na prática Vive como se Deus Não existisse Então Esse é um aspecto Também presente Na nossa vida Então É preciso Estarmos atentos Também nós Para não sermos O que? Causa De justificação Do ateísmo Isso é Muito importante A questão Do nosso testemunho Também Sem criar Aqueles idealismos Que por vezes Não encontram Bases concretas Em nossas comunidades Porque Nossas comunidades Tem muitos desafios Muitas dificuldades O joio e o trigo Estão presentes Em todos os âmbitos Então Essa vida É uma luta É uma batalha Constante Muito bem Nós já vamos agora Nesse segundo bloco Para respostas As perguntas Que vocês nos enviam Eu quero começar logo Com a pergunta Do Valdir Lá do Jardim das Meninas Fábio Jardim das Meninas Onde é que fica Meu Deus Olha dessa vez Valdir Nem o Fábio Que é o GPS humano Aqui Do programa Respostas Sabe Ah Perto do Los Angeles Perto do Los Angeles Olha aí Olha Fábio vai perder O emprego De GPS humano Olha só Eu não posso falar nada Né gente Porque Oh meu Deus De geografia Eu tenho que ir num lugar Eu tenho que ir umas sete vezes Para mim aprender o caminho Só para vocês terem uma ideia O problema meu é crônico Né Então tá ótimo Valdir Saudação para você E para todo o bairro Lá do Jardim das Meninas Para todos vocês Né A pergunta do Valdir é Por que Em algumas missas O credo O creio Oração É diferente Do que nós já Estamos Acostumados Valdir Muito interessante Sua pergunta Porque Na liturgia Na celebração litúrgica Nós normalmente Rezamos o chamado Creio apostólico O creio apostólico É aquele Vamos dizer assim De maneira simplificada É o creio mais Sintético Mas é o mais antigo É muito interessante Aquele creio Que normalmente Em 99% das vezes Nós rezamos É aquele que nós temos Aspas Decorado O padre começa Creio em Deus E aí a gente A comunidade Reza Já de maneira Decorada Esse texto Esse é um creio apostólico Atenção No início do cristianismo Essas formas De De símbolo Que nós chamamos De símbolo Seriam duas partes Que unem É Unem o significado Então símbolo Vem Você pode chamar Símbolo ou creio Tá As duas Às vezes aparece Como símbolo apostólico Às vezes como credo apostólico Ou o creio O famoso creio Ele é o mais antigo Valdir É interessante E desde o início Do cristianismo Sobretudo Para o processo De preparação Para o batismo Os catecúminos Os cristãos Que se convertiam Ao cristianismo Tinham que professar Símbolos Então Normalmente No contexto litúrgico Das comunidades primitivas Existiram Vários símbolos Todos eles Reafirmando A sinopse Da nossa fé Ou seja O símbolo É uma síntese Do que é Essencial Crer É o coração Da fé Tá É o coração Da fé Ali nós temos Uma cápsula Da síntese Da nossa fé De modo que O creio Nenhuma verdade De fé Contida no creio É acidental Ou periférica Aquilo ali Significa que Nós cremos Nossa comunhão Na fé Parte Dessas verdades Essenciais Que estão contidas No creio De modo que Eu não posso Contrapor Contradizer Algum elemento Que está presente No creio Isso significa Estar fora Da comunhão São elementos Essenciais Da nossa fé E vejo que Existiam vários Símbolos Espalhados Por todas as regiões Das comunidades primitivas Mas logo Logo Foi constituído Esse creio Que nós rezamos Que é o creio Apostólico Por que apostólico? Porque ele remete Ao tempo dos apóstolos Ou seja Já estamos na fase Em que os últimos apóstolos Estão Sua composição É datada Praticamente ali Da fase da morte Dos últimos apóstolos Até aquilo que nós Chamamos de fase Subapostólica Padre O que é a fase Subapostólica? É a fase Onde temos Já bispos Que sucederam Que conheceram Os apóstolos Então Nós estamos falando Ali De uma fase Ali O que nós estamos Século 2 Século 3 É a fase Subapostólica Já se conta Então Da existência Desse creio Então É um creio Muito antigo E por que Nós rezamos Em 99% Das vezes? Um pouco Pela Simplicidade Desse creio Ele é mais simples Ele é menos Elaborado Do ponto de vista Teológico Mas contém A doutrina Na síntese E outro aspecto Interessante É um pouco Pela praticidade Ele é um creio Menor Do ponto de vista Do seu Do seu conteúdo Vejam Então Nas missas Dominicais Porque o creio Se reza Ou em solenidades Que acontecem Durante a semana Ou No domingo Nos domingos Nós temos que rezar o creio Durante a semana Não se reza o creio A não ser que durante a semana Nós tenhamos a celebração De uma solenidade Tá ok Esse creio É reservado Para as celebrações Digamos Dos domingos Que normalmente Nossas comunidades Rezam Aí o que que acontece Aparece um segundo creio Que de vez em quando Vem comunidades Que ainda mantêm o folheto O chamado Ele já tem um nome Um pouco mais complexo E ele é Um símbolo Muito mais complexo O símbolo Niseno Constantinopolitano Da onde vem esse nome Porque as grandes verdades As verdades substanciais Da nossa fé Foram definidas Em dois grandes concílios Da igreja primitiva Do início Do cristianismo É o concílio de Nicea Que é ali por volta de 325 Então nós estamos falando ali Do século IV E o concílio de Constantinopla Se eu não estou equivocado O Constantinopla O primeiro foi em 381 Não tenho certeza Mas de qualquer forma Século IV Século V É um creio Gente Que já é fruto De um concílio Num concílio Se debate muito Se reflete muito É um período Muito difícil As heresias De qualquer forma Querem minar Aquele que é o campo Da revelação Porque o creio Só pode afirmar Aquilo que foi revelado Então já existem As heresias Então é óbvio Que o cristianismo Quando vai para o concílio Ele já tem O encontro De duas culturas Porque muitos termos Desse creio Já Ou Valdir Não estão na Bíblia Por exemplo Que Jesus é Consubstancial ao Pai A palavra Consubstancial Você não encontra na Bíblia Já é fruto Do encontro Do mundo hebraico Com o mundo Da cultura grega Então a gente percebe Ali que tem Homo úsios Termos assim Bastante Complexos Para tentar Dar conta Da complexidade Da manifestação Conceitual Do mistério De tal modo Que de fato É um creio Aspas Muito mais Solene Exatamente Esse é o motivo Valdir Em missas Muito solenes A comunidade As equipes De liturgia Podem escolher Esta forma Mais complexa Esse símbolo Esse creio Mais longo Então Ele De certa forma Ele Destrincha De maneira Um pouco Mais elaborada Um pouco Mais ampla Aqueles conceitos Que estão de forma Mais sintética No creio apostólico Então É uma opção Que a comunidade Faz Quando ela quer Destacar Por exemplo A importância De uma celebração Se está celebrando Um mistério Muito grande Então se pode Utilizar A fórmula Do creio Do símbolo Niceno Constantinopolitano Que faz Referência A uma síntese De dois concílios Que nos primórdios Do cristianismo Lançaram As bases E os fundamentos Da nossa fé Então por razões Litúrgicas A escolha Do creio Niceno Constantinopolitano Pode ser feita Valdir Isso é um pouquinho Mais difícil Porque toda a comunidade Reza o creio É um pouquinho Mais difícil Para comunidades Que não tem o folheto Por exemplo É como é que Todo mundo Vai rezar Esse creio Mas numa comunidade De folheto Uma comunidade Que projeta o creio Porque dificilmente A comunidade Tem esse creio Aspas Decorado O que não acontece Com a forma Mais simplificada Do símbolo apostólico Tá certo Valdir Então esse é o motivo Que a gente coloca Para a questão Das escolhas Da diferença Desses dois creios Que são rezados Em nossas comunidades Muito obrigado Valdir Pela sua participação E agora Nós vamos para A pergunta da Carmen A Carmen lá Do bairro Nova Lima Opa Pelo menos alguma coisa Nesse mundo Geográfico De Campo Grande O padre sabe Nova Lima Saudação para o pessoal Do Nova Lima Gente boa Pessoal bacana Aliás Campo Grande Só tem gente boa Tirando os defeitos Nós somos ótimos Ótimas pessoas Amo muito Essa cidade Gente De verdade Vamos lá Carmen Obrigado Obrigado pela sua participação Não sei se demorou muito Para chegar a sua pergunta Mas eu espero Que você esteja aí A pergunta da Carmen Padre O senhor pode falar um pouco Sobre modéstia Eu gostaria de entender Melhor este assunto Carmen Se fosse um tempo atrás Seria muito mais fácil Falar sobre modéstia O problema que é modéstia Hoje É um tema Retomado Por uma linha Bastante tradicionalista De interpretação Do cristianismo Da vivência cristã Então infelizmente O tema da modéstia Virou bandeira E tudo que vira bandeira Estraga Por quê? Vira disputa Vira polarização Então qualquer coisa Que eu disser aqui Ou você Ou alguém Já vai estar armado Por quê? Porque nós estamos assim Numa fase de curto circuito Sabe? Mas nós podemos O quê? Tratar esse tema De maneira equilibrada Não é o momento Para tratar de maneira equilibrada Por quê? Porque as pessoas hoje Dão um grupo Na igreja Dá uma importância Tão grande A questão da modéstia Que perde o equilíbrio Sobre a reflexão Esse é o problema Então tudo que eu disser aqui Agora Sobre modéstia Vai ser avaliado Vai agradar um grupo E vai desagradar outro O problema Quando os temas Se tornam bandeira Como eu já falei Para você Vira panfletagem Qual que é o problema Disso Que a gente quer cair Na justificação Das nossas ações Porque o nosso grupo Pensa assim Então Eu tenho que dogmatizar Ao máximo Esses posicionamentos Modéstia É uma virtude É algo bom No sentido de Sobriedade Nós precisamos de modéstia Inclusive na própria Ação litúrgica Eu não gosto Por exemplo De casulas Que parecem uma árvore De natal Modéstia Em tudo Também nos paramentos litúrgicos Por isso que eu falo Sempre para os seminaristas E alguns assim gostam Outros não Que eu penso Que a gente tinha que Retomar a liturgia monástica O que é a liturgia monástica Sobriedade E beleza Ao mesmo tempo Conjugadas Se bem que modéstia Normalmente está se falando Mais do vestuário Que as meninas Tem que usar roupas Mais compridas Evitar muitos decotes E normalmente é isso Normalmente esses grupos Tem uma visão Mais Apegada A uma mentalidade Do que é ser mulher Então é óbvio Que nós estamos Numa sociedade Que por muitas vezes A mulher se expõe De maneira Instrumental E é instrumentalizada De maneira De maneira A objetivar a mulher Eu acredito que O tema da modéstia Seja importante É difícil que nesse momento Ele é visto de maneira Muito radical E muito exagerada Se dá uma ênfase Que não precisa Então a modéstia É um pouco Que é preciso para tudo E quando eu falava De liturgia monástica Nobre simplicidade É o conceito Da vida monástica Modéstia precisa em tudo Inclusive na liturgia Modéstia A modéstia No vestir Vocês vão perceber Que alguns grupos Que gostam Das missas Em latim São pessoas Que Têm a preferência E aqui é uma questão De gosto Pautada Por toda uma justificação Que eu acredito Que nós temos Que saber nos portar Esse é um tema Importante Eu acredito Que sobretudo No âmbito litúrgico A gente não está Num espaço Onde nós Podemos ficar mais à vontade O espaço litúrgico É um espaço Que pede uma certa moderação Que pede modéstia O que a gente não pode É cair Naquele Exato contrário Eu sou tão preocupado Com a modéstia Que eu me torno Juiz de todo mundo A partir da roupa Que a pessoa está vestindo Então aqui O que é o problema Da modéstia Não é a modéstia A modéstia é importante A modéstia é necessária O problema é O radicalismo Aí As pessoas que vão defender De maneira radical A modéstia Vão defender As mulheres De véu Qual que é o problema Do véu Vai de véu Você gosta Só não impõe Para todo mundo Porque não é uma coisa Essencial Então hoje Nós temos muita Preocupação Com a estética A questão É atenção Somos modestos No vestir Mas a modéstia Na língua Não vem Por quê? Porque nós estamos O tempo inteiro Julgando as pessoas Pelas aparências Claro que eu estou te dizendo Que a modéstia É uma coisa desnecessária Não, eu não falei isso Nós precisamos Da modéstia Enquanto espaço De expressão Nosso corpo fala Nosso modo de vestir Fala Existe uma mensagem Temos que evitar Uma exposição Demasiada Do nosso corpo A instrumentalização Do nosso corpo Por vezes eu digo Tanto para os homens Como para as mulheres Às vezes uma roupa Muito mais modesta Que insinua Mais do que mostrar É mais atrativa Do que uma exposição Exagerada Que é onde a gente Cai em conceitos Que vocês vão dizer Mas é muito subjetivo Conceitos como Exposição demasiada Significa uma certa Vulgaridade no vestir Claro O que a gente não pode É dizer que nós somos Detentores De uma moral Que é incapaz De dialogar Com diversos contextos Então por ser Uma moral humana Também Nesse sentido Ela tem que se refletir No nosso modo de vestir O cristão tem que ter Um modo sóbrio E modesto de vestir Sim Mas não precisa Transformar isso Numa bandeira moral De modo que Quem não se enquadra Nos meus protótipos De roupa Se a mulher não tiver Uma roupa que vai Uma burca Se a mulher não tiver Vestida de uma burca Eu já vou fazer todo E é isso Veja Vamos ver o Talibã O que é A mulher não pode Mostrar nem o rosto Para sair na rua Se deixar Alguns grupos É vamos para a burca Aqui também gente Porque esses grupos São grupos radicais De interpretação Fundamentalista Da própria Sagrada Escritura Por sinal Tem até uma pergunta Depois sobre isso Tá Então Muita modéstia No tema da modéstia É isso que eu digo Modéstia No tempo da modéstia No tema Equilíbrio Nossa Senhora do Equilíbrio Que o padre invoca Sempre aqui no programa Nossa Senhora do Equilíbrio Rogai por nós Tá O problema é que estão Instrumentalizando Para formar grupos Que se sentem mais santos O pessoal da Estrita Observância Que se sentem mais santos Do que todo mundo Porém O outro extremo também existe Tem gente que vai na missa Que parece que está indo Para a praia Não meu filho Ali não é praia Ali é um ambiente Que pede de todos nós Um Não só na missa Nosso cotidiano Da nossa vida Né Então A gente precisa De modéstia Só que a gente Não pode transformar A modéstia Numa batalha Contra os outros Não sei se me fiz entender Né Então É É É preciso Né É É preciso Realmente Entender esse tema Gente Chegamos ao nosso Momento do nosso Intervalo É Vamos Descansar um pouquinho E a gente já volta Para o terceiro E último bloco Do programa Respostas Até já Então Estamos aqui Como a gente prometeu Estamos de volta Primeiro A gente Fez a reflexão No início do programa De hoje No primeiro bloco Sobre o tema Do ateísmo Suas causas Suas formas Depois a gente Trabalhou no segundo bloco E agora As respostas As perguntas Que vocês nos enviam E agora nós chegamos A esse último bloco Onde nós vamos iniciar Com uma pergunta Do Gilberto Lá do bairro São Francisco Por sinal O bairro São Francisco É o bairro lá Onde a gente mora Naquela região Então Pelo menos ali Né Pelo amor de Deus É E aí Hoje a gente é auxiliado Tem dois GPS O GPS Fábio e o GPS Júnior Aqui hoje Então tá Tá bom aqui A assistência Né A pergunta do Gilberto Padre Existe fundamentalismo Existe fundamentalismo cristão A religião A religião A religião como tal É a religião E aí Isso significa que Isso significa o que? Que a parte humana Nós membros Da igreja Eu tô falando de nós Pra não falar mal dos outros Tá Não vamos falar agora Dos outros Mas dizer que também No seio do cristianismo O fundamentalismo Está sempre As portas O que é o fundamentalismo? Primeiro do ponto de vista Da base bíblica Do fundamento Na base bíblica Do fundamentalismo É uma leitura Direta É uma leitura Fundamentalista Significa que Não é uma leitura Preocupada com o espírito Da letra Mas que vai Exatamente A interpretação Literal O documento da igreja Da pontifícia Comissão bíblica Que trata exatamente Gilberto Sobre o tema Da interpretação Da bíblia na igreja Fala que nós Temos que superar E quais são Os caminhos Pra gente superar Uma interpretação Fundamentalista Da sagrada escritura É um perigo Sempre às portas Do ponto de vista Da bíblia É o que eu falei Pra vocês A interpretação Fundamentalista Faz uma leitura Literal Sabe Aquela Característica Que a gente tem De pinçar textos Na sagrada escritura É muito próxima Da leitura fundamentalista Por quê? Porque a bíblia É alto Em primeiro lugar A chave hermenêutica Chave de interpretação Da bíblia É ela própria Em primeiro lugar Então você tem que Interpretar Por exemplo Como é que eu interpreto O Antigo Testamento Nossa Tem uma passagem lá Em que Deus está irado E Deus manda matar O que eu faço Com essa interpretação? Mesma coisa Se pode fazer Com o Alcorão Como se pode fazer Com qualquer outra Fonte Da revelação Porque todas as religiões Praticamente tem Uma revelação É o grande perigo Por exemplo De você interpretar O Antigo Testamento Expresando A chave hermenêutica Que se dá No novo Porque eu só posso Ir para o Antigo Testamento Já que eu estou de óculos Só posso ir para o Antigo Testamento Com a lente Do novo Porque tudo Foi reinterpretado A partir do evento Cristo Tudo foi Ressignificado A partir do evento Cristo Tanto que você vai Para o Antigo Testamento E você fala Olha, eu estava falando De Jesus aqui O que você está falando? Por quê? Porque a chave De interpretação Tem que ser Uma chave Por exemplo Nesse caso Cristocêntrica Cristo é a plenitude Da revelação Como tal Ele se torna Critério hermenêutico Fundamental Se Cristo É o critério Hermenêutico Fundamental Eu não posso Ficar pensando Passagens Da Sagrada Escritura Para quê? Para justificar Determinados elementos E sendo a palavra De Deus Palavra também Humana Esse é o documento Pontifício E a comissão bíblica Que fala Não é o Padre Adriano Nós temos que também Ir ao contexto Estudos de gêneros literários Estudos do contexto histórico Do contexto econômico Leitura também Para tentar interpretar A cabeça do agiógrafo Que é o autor sagrado E significa Que do ponto de vista humano Deus tenta se comunicar Com a humanidade Mas pela comunicação humana Porque nós somos humanos É o código Que a gente entende Então é muito importante Entender que a Bíblia Também se utiliza Da palavra humana Isso nos leva A conhecer contexto Interpretação da cultura Do pensamento Ali tem a revelação de Deus O sentido mais profundo Ou que a gente chama De sentido espiritual Ou você pode chamar De sentido teológico É isso que nós procuramos Na Sagrada Escritura Mas não é uma interpretação Do ponto de vista exegético Como se você colocasse Um sapinho no laboratório Para dissecar Mas você junta Todos os elementos Para que a interpretação Dê conta Da complexidade Do texto bíblico Para isso Existem muito estudo É preciso suar Sobretudo Os grandes cientistas Da Bíblia Que evitam As interpretações Fundamentalistas Dos textos bíblicos São chamados De exegetas Gente É um trabalho Dificílimo Porque eles vão As fontes Eles vão A semântica Aos textos originais Que é uma coisa Que se torna Cada vez mais difícil Então vocês pensem Que é um trabalho Científico minucioso Para quê? Para que não Se caia Em interpretações Fundamentalistas Isso é do ponto de vista Bíblico Nem falei tudo Nem dá tempo Mas tem uma outra Vertente também O fundamentalismo Do ponto de vista Teológico Ele é fideísta O que é o fideísmo? É eu creio Porque creio Eu ignoro As bases racionais É só a fé Por isso o fideísmo Sem o trabalho Da razão Então a interpretação Fundamentalista Ela é Uma interpretação Literal Dos textos bíblicos E por literal Nós entendemos Um literal Sem preocupação Com o espírito Do texto Nós temos Do ponto de vista Teológico O fideísmo Que é exatamente A negação Da razão Tanto que Todo fundamentalista No fundo É um fanático Todo fanático É um fundamentalista Todo fundamentalista É um fanático E aqui Nós temos O perigo Porque nós temos Diversas correntes Dentro da igreja Umas correntes Que são capazes De uma interpretação Equilibrada Outra Que quer colocar A sagrada escritura A serviço Das suas ideologias Todo grupo Fundamentalista Tem uma ideologia Predominante De modo que Os textos sagrados Têm que se adaptar A ideologia E não Eles adaptarem-se Ao texto sagrado Porque é o que tem Que acontecer Não é Deus Que tem que se adaptar A nós Vocês não acham? Por que a gente fala Que a palavra de Deus É luz? Porque a gente quer Se deixar iluminar Por ela Mas nós precisamos A igreja sabe Que precisa De um trabalho Muito sério De interpretação bíblica Porque gente Cá entre nós Em nome de Deus Nós já fizemos Tantas besteiras Tantas coisas erradas Usando O nome de Deus É óbvio Que a religião Em si Não é causa De alienação Mas tem muita gente Alienada Em nome Da religião De modo que Quando você justifica Apresenta justificações Do modo para justificar Por exemplo A violência Você não pode Usar a Sagrada Escritura Para justificar a violência Porque O princípio da violência Contrapõe O próprio princípio De Deus A própria ideia De Deus Então A gente precisa Tomar muito cuidado Porque existe Fundamentalismo cristão No Brasil Existe fundamentalismo cristão No ramo evangélico Nas comunidades De cunho Do protestantismo Já na reforma Da reforma Do protestantismo Existe fundamentalismo cristão Dentro do seio cristão católico Por exemplo Eu acredito Que nós temos Temos que tomar muito cuidado Com esse negócio De bancada evangélica Bancada católica Não é Não representa a igreja Quem representa a igreja Não é bancada católica Não é determinados padres Que representam a igreja Por quê? Porque na igreja Nós temos diversas tendências Lá nós temos representantes De uma tendência Que querem parecer Que é a única Mas para com isso Como é que um padre Dois padres Três padres Querem falar em nome Da igreja Não Não é nem bispo Ao político tal Que eu sou o intérprete Não O grande intérprete Da Sagrada Escritura Para nós Não é por interpretação pessoal Embora não se ignore A dimensão da interpretação pessoal Porque a relação com Deus É eclesial e pessoal Ao mesmo tempo Mas minha interpretação pessoal Jamais pode estar Em contradição Com a interpretação Do magistério da igreja Que eu estou falando Do papa E dos bispos No catolicismo A interpretação da bíblia Não fica A um critério anárquico De escolha De modo que no fundo No fundo O meu mestre Sou eu mesmo No final das contas Eu interpreto a bíblia Como eu quero A fragmentação Vivida Sobretudo no meio No meio protestante Onde a bíblia É a causa Da divisão No sentido de que Eu discordo Da interpretação De comunidade tal Forma uma nova comunidade Aí eu coloco o título Renovada Transformada Quer dizer O que nós chamamos De liberdade Não pode ser Um pretexto Para uma conciliação De coisas inconciliáveis Tem que ter um pouco De lógica Nesse sentido Por isso que nós Acreditamos Que essa liberdade De interpretação Dá ao fiel A experiência pessoal Da sua relação Com Deus De modo que ele Se aproprie Daquela palavra Na dimensão pessoal Mas a dimensão pessoal Não pode esquecer A dimensão Tão importante Quanto a minha Relação com eu E Deus Deus me salva Como um povo Deus me salva Ligado Interligado Como uma rede De relações Eu me salvo Como povo de Deus Eu me salvo Como igreja Então a minha Interpretação Não é isolada Da interpretação Da comunhão Da comunidade Porque isso me coloca Fora da comunhão Porque Deus Não é esquizofrênico Deus vai dizer Uma coisa lá E a minha Interpretação É outra Então a gente Tem que tomar Muito cuidado Porque em nome Nome Da interpretação Da Bíblia Por muitas vezes Nós usamos Deus Para justificar Coisas que não tem Absolutamente Nada a ver Com Deus Por isso que eu digo Sempre que a igreja Por primeiro Os ministros As lideranças Todos os meios De comunicação católica Não podem se afastar Das fontes Num tempo Onde que se diz Tudo e o contrário De tudo Nós precisamos Ter fundamento Nas coisas Isso significa o que? Que nós temos Um longo trabalho Pela frente De conhecimento Da escritura Boa parte do nosso povo Precisa estudar Muito mais A sagrada escritura E tem um outro elemento Que está presente No fundamentalismo Cristão atual Ele se traveste Da cultura Neoliberal Ele dá um Travestimento De religião Mas no fundo É uma visão Política Social Política Do mundo Que não coaduna Com o ensinamento Cristão Então a gente Precisa entender Que eu não posso Usar a Bíblia Para justificar Sistemas políticos Os sistemas políticos São questionados A partir da Sagrada Escritura É a Sagrada Escritura O nível É o critério É o critério Fundamental Gente Não é o partido Não é a Bíblia Que tem que se adaptar Ao meu partido A minha visão política Então essas interpretações Fundamentalistas Normalmente Fazem com que a gente Perca a visão Do todo E a gente transforme A minha visão parcial Na visão Que eu quero impor A todas as pessoas Por isso Toda interpretação Fundamentalista Termina numa violência Ou é uma violência digital Ou é uma violência verbal Ou é uma violência de fato E eu espero Que dizem Que nós brasileiros Somos um povo De cultura pacífica Eu espero que isso continue Porque se for medir Pelas redes sociais Pelo nível das discussões Nas redes sociais Meu Deus Se isso for para as praças Eu não sei O que vai virar O nosso país Tenho medo E tem gente colocando Gasolina Ou lenha Na fogueira Parece gente Que tem gente Interessada no caos Então o que acontece A interpretação Fundamentalista É para dizer Eu sou cristão E como tal É para dar poder Ao argumento Mas não passa De uma ideologia humana Não passa De ideologia humana Por isso eu digo sempre Não nos afastemos Do Jesus Da Bíblia Da sagrada escritura Do Jesus Da tradição Da nossa fé Mais do que nunca Nós precisamos Porque a interpretação Fundamentalista Quer pegar um aspecto E torná-lo único Por isso acaba sendo Forçada A interpretação É sempre uma Interpretação forçada Por que forçada? Porque não é capaz De dar conta Da complexidade Do real De modo que Por exemplo Eu não posso Justificar a violência Com determinadas passagens Esquecendo que A interpretação Geral da sagrada escritura Tem uma Uma base Cristocêntrica Culmina em Cristo Então tudo Passa Pelo crivo Da interpretação Da hemenêutica Cristológica Nesse sentido Presente De modo especial No coração Da sagrada escritura Que são os evangelhos Então gente A arte O trabalho De interpretação Bíblica É muito Pesado Difícil Por isso que a gente Tem que estar em comunhão Com a igreja Esses grupos Estão em comunhão Com tendência Eu falo para os seminaristas Vocês tomem cuidado Com o magistério paralelo Magistério paralelo De pessoas que são Defensores de linhas Da igreja Não são defensores Da igreja Como tal Da eclesiologia Integral Integral quer dizer Eu não vou Absolutilizar Visões parciais De tendências E aqui Para finalizar Esse discurso Eu diria Toda a interpretação Fundamentalista Cai no subjetivismo Emocionalismo Barato Num devocionismo Devoção é bom Gente Devocionismo não E cai também Na negação Das consequências Sociais Da nossa fé Esse povo Normalmente Ignora completamente A doutrina Social Da igreja É uma moral Radical Cai numa moral Radical Num moralismo Radical Incapaz de compreender A misericórdia divina Não querem justiça Mas são justiceiros Que é uma coisa Muito diferente Então a gente tem que tomar cuidado Porque essas interpretações Fundamentalistas Ganharam as redes sociais E eu digo uma coisa Para vocês Esse povo tem dinheiro Esse povo está investindo Nessas interpretações Fundamentalistas Por exemplo Ontem mesmo Eu via nas redes sociais Me mandaram Que uma determinada pastora Está falando lá Que ela viu Numa visão dela Que ela viu Aquele cantor Aquele ator Que faleceu João João Paulo João Paulo Que faleceu Aquele humorista Que fez a minha mãe Uma peça É Paulo Gustavo Paulo Gustavo Fábio lembrou aqui Falando que ela viu ele No inferno E se vocês verem A descrição Que essa mulher faz É uma coisa absurda Absurda Nós não podemos admitir isso Nós não podemos admitir isso Então nós temos que tomar cuidado O mundo evangélico Tem que tomar cuidado O mundo católico Tem que tomar cuidado Porque essas pessoas Ganharam as redes sociais Aliás As redes sociais Deu voz Aos imbecis Aos cretinos E a gente tem que tomar Muito cuidado Com isso Que tem muita gente Atrás dessas coisas Está certo As milícias digitais Estão por aí E você vai ver Lá na página deles Está cheio de terça E Nossa Senhora Está cheio Então vamos tomar cuidado Com esses grupos fundamentalistas Eles estão sim Presentes No seio Do cristianismo Católico E evangélico Muito bem Penso que nós chegamos Ao final do nosso programa Eu quero deixar Aquele abraço Muito apertado Para todos vocês Que ainda a gente Não pode dar fisicamente Mas vai chegar essa hora Com a graça do bom Deus Vamos invocar aquela Que São Maximiliano Invocava Com o título De maculada Que fala exatamente Dessa condição De Maria Que é cheia de graça Toda de Deus E toda da humanidade Então por intercessão dela Eu peço Nesse momento Suplico ao bom Deus Que desça Sobre você Sobre sua vida Sobre seus projetos Seus trabalhos Seus sonhos A benção de Deus Todo poderoso Pai e Filho Espírito Santo Amém Gente Um abraço Muito apertado Fiquem com Deus E a promessa da gente É de voltar No próximo sábado Com o programa Respostas Continue aqui Na TV Imaculada Deus abençoe a todos Deus abençoe a todos Amém Meu coração é para ti Senhor Meu coração é para ti Senhor Meu coração é para ti Senhor Meu coração é para ti Amém Amém.